Venha o que vier Haja o que houver Não vou deixar de Jesus Venha o que vier Haja o que houver Não vou largar minha cruz Queira alguém me impedir De dizer assim Sou um cristão O que importa para mim É ter certeza Que no fim Haja o que houver Foi Jesus quem garantiu A nossa vitória Já que sofremos com Ele Reinaremos com Ele No trono de glória Queira alguém me impedir De dizer assim Sou um cristão O que importa para mim É ter certeza De alto abaixo Foi Jesus quem garantiu A nossa vitória A nossa vitória A nossa vitória No trono de glória No trono de glória A nossa vitória A nossa vitória É ter certeza A nossa vitória A nossa vitória A nossa vitória A nossa vitória O que importa para mim A nossa vitória É ter certeza A nossa vitória A nossa vitória A nossa vitória Todo o seu sangue Pra me salvar Não há, não há Amor maior Do que o amor Grande amor Do meu Senhor Supli, meu amor Por assim dizer Pai está consumado Só me resta morrer E sobre a cruz Então respirou Não há no mundo Não, não há Amor maior Não há no mundo Não, não há Amor maior Supli, meu amor Não há no mundo Não há no mundo Não há no mundo Por que estás tão triste Assim, beijo no teu rosto Sinal do descoço Que parece não ter fim Você só lamento Trouxe, meu amor Saída pra tua vida Remédio pra tua Remédio pra tua ferida Então você chorou Não há no mundo 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 Saída pra tua vida Remédio pra tua ferida Remédio pra tua ferida Remédio pra tua ferida Então você chorou Mas hoje você veio ao lugar certo Alguém já te esperava De braços abertos Pra te receber E te conceder vitória Mudar tua história A página manchada da tua vida Pelas lágrimas derramadas Podão ter uma saída Hoje será arrancada E pra sempre esquecida Da tua memória A página manchada da tua vida Pelas lágrimas derramadas Podão ter uma saída Hoje será arrancada E pra sempre esquecida Da tua memória Da tua memória Da tua memória A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja Vai Vai Embora daqui Pra um lugar Tão lindo Onde o Bem-vindo Ela vai ouviu A igreja vai embora daqui Jesus já está vindo e estamos partindo para morar ali Se você quer ir também, te prepare agora Pois Jesus Cristo vem e ninguém sabe a hora Te prepare irmão, pra depois não dizer Jesus Cristo já veio buscar sua igreja e eu aqui fiquei Te prepare irmão, pra depois não dizer Jesus Cristo já veio buscar sua igreja e eu aqui fiquei A igreja vai embora daqui Dá um lugar tão lindo onde o bem lindo ela vai ouvir A igreja vai embora daqui Jesus já está vindo e estamos partindo para morar ali Jesus já está vindo e estamos partindo para morar ali E aí Jesus já está vindo e estamos partindo para morar ali Quando a luta vem e a dor também Para me provar Eu fico imaginando E às vezes pensando E às vezes pensando Não vou suportar Mas nesse momento De angústia e sofrimento Eu clamo ao Senhor Eu estou E ele me fala assim Não temas Oh meu filho Pois contigo eu estou 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 sozinho, pois contigo eu estou. Música Sei que era luta, dores e angústia Para te provar Não temas, ó meu irmão Pois Cristo prometeu Que contigo está Se pelo fogo Ou até mesmo pelas águas Tiveres que passar O Senhor teu Deus Sempre prometeu De não te abandonar Contigo eu estou Contigo eu estou Você não está sozinho Pois neste caminho Contigo eu estou Contigo eu estou Contigo eu estou Contigo eu estou Não temas, ó meu filho Você não está sozinho Pois contigo eu estou Contigo eu estou Quantas experiências que por muitas vezes eu ouso dizer De um trabalho sério neste ministério que estou a fazer Quantos missionários que em seus trabalhos sofrendo estão Sendo torturados, mas por derrotados não se entregam não Se prego o evangelho eu não tenho de que me gloriar Pois me é imposta esta obrigação que eu tenho que fazer Ser minha vida aqui e chegar a perder de uma coisa eu sei Na minha partida, coroa da vida, eu receber Quantas experiências que o certo de Deus tem pra nos contar E quando contando as lágrimas dos olhos começam rolar Noites acordados, passam preocupados com o que vão fazer Dar conta do recado, isto não é fácil, Deus vai requerer São experiências que marcam as vidas dos fiéis cristãos Quando são provados, não são reprovados, aprovados são Tudo isso um dia a eternidade irá revelar Tudo o que fizeram e as lágrimas que tiveram pra chegarem lá Tudo isso um dia a eternidade irá revelar Tudo o que fizeram e as lágrimas que tiveram pra chegarem lá Lá Tudo o que fizeram e as lágrimas que tiveram pra chegarem lá As vezes tão só, com o rosto no pó, começo a chorar E até mesmo clamando, oh vem meu Senhor, vem me consolar As lágrimas quentes que banham meu rosto e caem ao chão Me fazem lembrar que este meu choro não é em vão Pois em meio a angústia e ao desespero, eu ouço uma voz Eu ouço uma voz Vi alguém dizendo, meu filho querido, tu não estás só Ouvir teus gemidos, evito as lágrimas e vim te atender Ouvindo e vendo e vim te digo, amo você Amo você Não vou te esquecer Filho querido, onde quer que esteja, contigo estarei Pra te ajudar, pra te consolar Pra te acudir, não duvides de mim De noite na dor, meu socorro serei Amanhã outro dia, grande alegria Pra te eu trarei Pois em meio a angústia e ao desespero, eu ouço uma voz Eu ouço uma voz De alguém dizendo, meu filho querido, tu não estás só Ouvir teus gemidos, evito as lágrimas e vim te atender Ouvindo e vendo e vim te digo, amo você Amo você Amo você Não vou te esquecer Filho querido, onde quer que esteja, contigo estarei Pra te ajudar Pra te ajudar, pra te consolar, pra te acudir Não duvides de mim De noite na dor, meu socorro serei De noite na dor, meu socorro serei Na manhã do outro dia, grande alegria Pra te eu trarei De noite na dor, meu socorro serei Missionário Missionário Missionário, tu fostes chamado por Deus Enviado pra cumprir a missão Quantas almas no mundo que estão De segundos De segundos morrem sem salvação Vai com amor e carinho Vai com amor e carinho Por este caminho espinhoso que eu sei Arrebatá-las do inferno Pros braços eternos de Jesus grande rei Vai missionário Vai missionário valente Semear a preciosa semente Almas gemendo e morrendo Esperando você Vai missionário valente Por amor às almas carentes Vai ganhá-las pra Cristo Por favor Pense nisto Não as deixes morrer Missionário, tu és um soldado Nesta batalha espiritual Às vezes gemendo e chorando Mas tens Jesus Cristo como teu general O inimigo será derrotado E ao teu lado E ao teu lado almas terás Ganhas por sua mensagem Venha a fé E coragem a missão cumprirás Vai missionário Vai missionário valente Vai missionário valente Semear a preciosa semente Almas gemendo e morrendo Esperando você Vai missionário valente Por amor Por amor às almas carentes Vai Vai ganhá-las pra Cristo Por favor Pense nisto Não as deixes morrer Vai missionário valente Semear a preciosa semente Semear a preciosa semente Semear a preciosa semente Almas gemendo e morrendo Esperando você Vai missionário valente Vai missionário valente Vai missionário valente Por amor às almas carentes Vai ganhá-las pra Cristo Por favor Pense nisto Não as deixes morrer Vai ganhá-las pra Cristo Por favor Pense nisto Não as deixes morrer Não as deixes morrer Não as deixes morrer A CIDADE NO BRASIL Uma viagem, uma viagem pra um lugar distante daqui Nesta viagem eu não vou de carro, navio ou avião O Espírito Santo é quem irá me conduzir Eu voarei, voarei, voarei até encontrar Jesus Cristo meu Rei Que vem ao meu encontro E juntos subiremos ainda mais Até chegarmos nos lugares celestiais Eu vou fazer uma viagem Nesta viagem eu não vou me preocupar Minha passagem Cristo já pagou Todos os meios já preparou Se eu for fiel, dificuldades não vou encontrar Eu voarei, voarei, voarei até encontrar Jesus Cristo meu Rei Que vem ao meu encontro E juntos subiremos ainda mais Até chegarmos nos lugares celestiais Eu voarei, voarei, voarei até encontrar Jesus Cristo meu Rei Que vem ao meu encontro E juntos subiremos ainda mais Até chegarmos nos lugares celestiais Até chegarmos nos lugares celestiais E juntos subiremos Música Certo filho de Jacob, teve sonhos tão bonitos E com tanta emoção, foi contar a seus irmãos, não foi bem compreendido Lançaram-no na cova, aos ismaelitas foi vendido Lá na casa de Botifar, começou tudo a prosperar, porque Deus era consigo Por ser um jovem fiel, sofreu uma acusação Sem ouvir ambos os lados, Botifar precipitado, o lançou numa prisão Mas quem tem fé, tem esperança, não desiste de sonhar Mesmo estando na prisão, recebeu inspiração, dois sonhos veio interpretar Não desista de sonhar, você deve acreditar Tudo Deus pode fazer, pra teu sonho realizar Ninguém pode impedir, ferramenta contra ti Não prosperar Quem tem promessa de Deus, não há de morrer Sem antes de ver, sua vitória chegar Confie no Senhor, tudo que você soubeu, Ele vai financiar Tudo que José falou, veio um dia se cumprir E passaram-se os anos, o rei também sonhando, não podia o discernir Alguém dele lembrou, e logo o rei mandou chamar Tiraram-no da cova, deram a ele veste nova, para o rei se apresentar Então o rei fala, os seus sonhos lhe contou José prestou atenção, pediu a Deus a inspiração, e os interpretou Agora tornam-se reais, aqueles sonhos bonitos E pra glória do Senhor, o rei o colocou, para governar o Egito Não desista de sonhar, você deve acreditar Tudo Deus pode fazer, pra teu sonho realizar Ninguém pode impedir, ferramenta contra ti Não prosperar Quem tem promessa de Deus, não há de morrer Sem antes de ver, sua vitória chegar Confie no Senhor, tudo que você soubeu, Ele vai financiar Confie no Senhor, tudo que você sonhou, Ele vai financiar Se, por favor,andırar Música Amém